Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero ver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar